A justiça determinou que fosse empossado um novo vereador. Conta pra gente. Bom dia, meu amigo. Pois é, Israel. Bom dia pra você, bom dia pra todos aí em Três Lagoas também. Nós temos aí um novo capítulo, talvez o último ou não, né? A gente continua acompanhando tudo isso. Mas, levando a informação pra vocês, a gente acompanhou aí nas últimas semanas, nos últimos dias, algumas posses e alguns impasses na justiça eleitoral aqui de Campo Grande. O que acontece? O vereador Claudinho Serra está sendo investigado por corrupção. Ele pediu uma licença de 120 dias, uma licença não remunerada de 120 dias. Então, nesse tempo, o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador Calão, ele insistiu que quer um novo vereador atuando enquanto o Claudinho estiver de licença e ainda não se sabe se Claudinho vai voltar pro exercício após esses 120 dias ou não. O que se sabe é o vereador Calão, que é o presidente da Câmara, quer um novo vereador. Bom, ele chamou primeiramente o terceiro suplente. Nós acompanhamos essa posse, nós falamos sobre isso, que é o doutor Livio Leite. Ele, então, teve, inclusive, a posse concluída na Câmara Municipal na semana passada. Mas, nesta semana, nós tivemos aí uma nova determinação da Justiça, onde diz que a Câmara deveria impulsar o oitavo suplente, porque o doutor Livio Leite, ele não está mais no PSDB, que é o partido que detém essa vaga na Câmara Municipal. Ele, na janela de transferência partidária, na janela partidária, ele acabou mudando para a União Brasil. Então, a Justiça entendeu que deve ser um suplente que ainda está no PSDB. E um dos suplentes aí que ainda estava no PSDB era, então, o Giancarlo Josete Sandin. Ele era quem estava, ainda permanecia no partido, e, então, teve por direito, de acordo com a Justiça Eleitoral, ele teve por direito poder, então, tomar posse como vereador. Essa posse foi realizada hoje, porque a Justiça determinou um prazo de até às 10 horas da manhã, a Câmara devia ter impulsado esse novo vereador. Então, hoje, ocorreu a posse do Giancarlo Sandin como vereador aqui de Campo Grande. Para a gente entender um pouquinho mais sobre ele, ele obteve 1.227 votos no pleito de 2020, ficando em oitavo lugar na suplência de vereador para a vaga do PSDB na Câmara Municipal. Ele foi, inclusive, um dos únicos suplentes que ficou no partido, e, também, em números gerais, Sandin foi o 92º vereador mais votado da capital, mas, por direito e por permanecer ainda no partido, ele conseguiu essa posse como vereador aqui em Campo Grande. Hoje, teve a posse dele. Quem fez essa posse foi o vice-presidente da Câmara Municipal, o vereador Doutor Loester. O presidente Carlão não estava presente, e quem fez, então, essa posse foi o vice-presidente Doutor Loester. Ele que disse que fez o parto de Sandin, e agora, então, pelas mãos dele, Sandin veio ao mundo. Isso nas palavras dele. Agora, pelas mãos dele, o Sandin, então, teve posse como vereador aqui. Já no discurso do Sandin, após aí ser impostado como vereador, ele disse que vai trazer as experiências de trabalho político dele, e que ele vai fazer uma gestão aí pautada, principalmente ouvindo a população, ele vai fazer pesquisas e ouvir a população, o que a população anseia neste momento, e que suas bandeiras principais serão família, educação e também cultura aqui em Campo Grande. A gente continua acompanhando isso, porque o presidente da Câmara Municipal, o vereador Carlão, ele disse que vai entrar ainda com recurso, ele não disse que a justiça comum aqui do Estado acertou, então ele vai tentar ir para a justiça superior, ele vai para a justiça eleitoral superior, então ele vai apelar. Então, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Carlão, ainda vai continuar com recursos e apelando contra essa posse, porque ele entende que o doutor Lívio Leite devia ocupar a vaga. A gente continua acompanhando isso, esse talvez seja o último episódio de toda essa história, mas de fato, então, o Sandinho é um novo vereador aqui em Campo Grande, e a gente continua acompanhando a atuação política dele aqui na capital. Isso aí é.